Na cidade de São Mateus do Maranhão, três pessoas foram presas por tráfico de drogas também, entre eles uma mulher. E a polícia civil foi que cumpriu os mandados de prisão. Confira a reportagem. Estamos acompanhando imagens aqui da delegacia de polícia civil da cidade. Hoje houve uma ação da polícia conduzidos para cá. Ainda não temos informações do real motivo dessas conduções. Mas o certo é que o delegado Miguel Ângelo está à frente desta ação policial. Nós vamos entender já já o porquê dessas apreensões aqui na cidade de São Mateus. Estamos aqui nesse comentário da delegacia com uma grande movimentação policial. E a polícia civil foi exatamente fazer a condução desses dois jovens até aqui à delegacia. Vamos entender já já essa ocorrência aqui direto da delegacia. Investigador e polícia Marques juntamente com o delegado. E nós vamos trazer mais informações aqui, portanto, direto da delegacia de polícia civil da cidade de São Mateus. A polícia civil vinha monitorando um grupo de traficantes das proximidades da região do Biquíni. E no dia de hoje, né, depois de informação de que eles estariam em uma casa embalando drogas, vários deles, pedimos o apoio da polícia militar e nos diligenciamos ao local onde fizemos um seio. Eles tentaram fugir, mas conseguimos capturar dois, dispersaram a droga, mas conseguimos localizar uma parte da droga. Eles serão atuados por tráfico de drogas e provavelmente associação por tráfico de drogas. Que tipo de droga é esse, doutor? Numa primeira análise, aparenta ser crack, mas aí vai ser remitido para a perícia, para que a perícia confirme que se trata de crack. É um indício de que eles também trabalham com pó, com cocaína. É um hábito dos traficantes misturar esse tipo de produto, mas ainda a cocaína para render.